A professora Tereza conta que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos do quinto ano e, como todos os demais professores, disse-lhes que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isso era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um garoto chamado Ricardo. Ela, aos poucos, notava que ele não se dava bem com os colegas de classe e, muitas vezes, suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia certo prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar o conhecimento das anotações. Ela deixou a ficha de Ricardo por último, mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. Ficha do primeiro ano. Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. Ficha do segundo ano. Ricardo é um aluno excelente e muito querido pelos colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar muito difícil. Ficha do terceiro ano. A morte de sua mãe foi um golpe muito duro pra Ricardo. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. Ficha do quarto ano. Ricardo anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. Foi então que ela se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. E ficou pior quando se lembrou dos lindos presentes de Natal que ela recebera dos alunos, com papéis coloridos, exceto o de Ricardo, que estava enrolado num papel de supermercado. Lembrou que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver que era uma pulseira, faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Relembrou ainda que ele lhe disse A senhora está cheirosa como minha mãe. E naquele dia, depois que todos se foram, a professora chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ricardo. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano leitivo, Ricardo saiu como o melhor da classe. Seis anos depois, recebeu uma carta de Ricardo contando que havia concluído o ensino médio e que ela continuava sendo a melhor professora que tiveram. As notícias se repetiram, até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Ricardo, seu antigo aluno. Mas a história não terminou aqui. Tempos depois, recebeu o convite de casamento e a notificação do falecimento do pai de Ricardo. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe disse ao ouvido Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença. E com os olhos banhados em lágrimas, sussurrou, engano seu. Depois que o conheci, aprendi a lecionar e a ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educado. Mais do que avaliar as provas e dar notas, o importante é ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença.